Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Breno Galante, passando aqui para poder falar sobre esse grande jogo de logo mais às 7 horas da noite em São Paulo entre Atlético e Corinthians. Antes de falar sobre o jogo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e claro, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente conheça o canal e claro, prestigie cada vez mais o nosso trabalho por aqui. Bom pessoal, o Atlético enfrenta o Corinthians com a cabeça na terça-feira no jogo contra o Boca, portanto Cuca deve poupar vários jogadores, estou de acordo com o Cuca, eu acho que o Atlético tem que entrar inteiro contra o Boca, hoje contra o Corinthians tem que poupar sim o time, vou colocar aqui daqui a pouco o provável time do Atlético que eu imagino que vá a campo, pode ter uma mudança ou outra, mas não deve fugir muito o que eu vou colocar aqui, mas eu acho que está certo. O Atlético, mesmo com esses jogadores reservas que vão jogar hoje, ele tem um time bom, só que eles tem que demonstrar que tem o seu maior potencial, porque esses jogadores até agora estão jogando só com o nome no Atlético, então se esses jogadores jogarem o que sabem, podem sim dar trabalho para o Corinthians hoje, eu estou falando aqui do Vargas, do Sacha, do Nathan, do Iorra, do próprio Jair, que no meu time é titular, do Cuca não é, o Alan Fran que pode entrar nesse time, do Guga, enfim, são jogadores que podem fazer um bom papel, hoje, e a gente espera isso, porque o elenco do Atlético foi montado para essas ocasiões, foi feito um grande investimento para isso, para que quando você tiver que poupar pensando numa decisão, como é do Boca terça-feira, que os jogadores entrem e façam um bom papel no brasileiro, então eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir um bom resultado, mesmo com um time alternativo contra o Corinthians hoje, claro que do outro lado tem que existir um grande respeito, o time do Corinthians também é um bom time, o Cássio é um bom goleiro, os dois laterais, o Fagner e o Fábio Santos são bons laterais, o Gil é um bom zagueiro, no meio de campo ali, o Cantigio e o Gabriel são bons jogadores, né, e no ataque tem um jogo, tem que ter todo o cuidado com o jogo, é o homem de referência do Corinthians, bola aérea, tudo mais, tem que ter esse cuidado com ele, bom, eu vou colocar aqui então o meu provável time do Atlético, é, não é uma informação, é a minha opinião, claro que pode haver algum tipo de mudança, mas para mim o Atlético deveria ir a campo, com Everson, Guga, Alonso, Nathan e Dodô, lembrando que o Heber está com uma inflamação no cotovelo, então não deve para o jogo, e o Igor Rabelo está suspenso, o Mikael nunca vestiu a camisa do Atlético, então não acho que seria o momento agora para ele poder estrear numa situação como essa, e eu colocaria o Dodô na lateral, porque eu acho que o Dodô tem que pegar ritmo de jogo, já pensando para o jogo contra o Boca, mas aí incide uma dúvida, porque pode ser que o Cuca coloque o Tietchan na lateral esquerda, isso pode acontecer? Pode, é uma situação, é uma opção, eu colocarei no meio Jair, Alan Franco, Nathan e o Iorra, e na frente Sacha e Vargas, pode ser que o Dylan entre nesse time? Pode ser, ele fez o gol da vitória contra o América, ele está em alta com o Cuca, mas o meu time, que eu esquematizei, que eu armei, que eu acho que seria uma bolsa, seria esse, e o seu, torcedor? Você que está acompanhando o vídeo aí, qual seria o seu time? Dê sua opinião aí nos comentários, você gostou dessa escalação, você mudaria alguma coisa? Qual é o seu palpite para o jogo? Eu vou dizer para vocês, hein, acho que é um jogo difícil, mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de chegar em São Paulo, e assim como ano passado venceu, pode vencer hoje. O meu palpite é 1x0 para o Atlético, jogo duro, jogo complicado, mas olha só, momento para o Jair, grande jogador, precisa de ter ritmo de jogo, o Dodô também, o Alonso e o Nathan podem ser uma grande dupla de zaga aí, tranquilo, o Guga tem potencial, já foi titular, Sacha e Vargas, momento deles mostrarem a que vieram, tem que mostrar serviço no Atlético, o Nathan tem que ter uma oportunidade para ter prosseguimento, e o Iorra também, então é um jogo que é uma grande oportunidade para esses jogadores mostrarem o seu potencial e mostrarem para o Cuca que eles têm chance de dar alguma coisa, doar alguma coisa para o trabalho que o Atlético tem realizado nesse momento, afinal, para você estar bem em várias competições, pensando em estar no topo de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, você tem que colocar o elenco para jogar, então isso é importantíssimo, e esses jogadores têm que fazer por onde? Tem que jogar não só com o nome, colocar o potencial em campo, então eu acredito que o Atlético possa fazer uma boa partida e que esses jogadores possam ir bem hoje à noite contra o Corinthians. Pessoal, só para lembrar, tem live no canal hoje aqui, às 9h45 da noite, então acabou o jogo, tem a coletiva do Cuca e depois tem live aqui no canal e você é meu convidado. Não se esqueça, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e coloque aí, coloque nos comentários aqui do vídeo, qual é o seu resultado para a partida, quero saber se você está otimista ou não. Bom, já disse aqui, meu placar, Galo 1x0, boa sorte para o Galo e a gente se encontra mais tarde aqui na live, às 9h45 da noite. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, valeu!